Olá Rangers de todo o Brasil e porventura do estrangeiro e de outros planetas que estejam assistindo a gente Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente traumático, um assunto que já te fez chorar com certeza Eu não estou suportando mais E se Deus quiser você vai sair dessa aula falando, agora eu entendi essa porcaria Que é exatamente o sistema complemento Eu sei que você já chorou, eu sei que você já se arrependeu de ter matriculado no seu curso No dia que você teve a aula do sistema complemento Porque é uma cascata enorme que você tenta decorar a sequência E eu já te adianto, decorar a sequência da cascata do sistema complemento É difícil? Não muito, um pouco, mas é bobeira Não é pra isso que a gente está aqui Não é pra decorar a cascata do sistema complemento Certo? Então vem comigo que eu vou te ensinar o sistema complemento Como dizia o marginal alado, o chorão De um jeito que ela nunca vai esquecer A gente fala esse monte de loucura Transcrição e Legendas Pedro Negri Então o sistema complemento, gente, parece a coisa mais mirabolante do mundo A coisa mais difícil Isso aqui nem se compara à cascata de coagulação A cascata de coagulação sim é desgraça de estudar Aquilo sim eu te entendo quando você chora estudando aquilo Porque aquilo não faz sentido Não Aqui não, aqui a coisa é simples, a coisa é fácil Primeira coisa que a gente precisa entender São os gatilhos Para ativação do sistema complemento Como que o sistema complemento é iniciado Se você entender bem como é que ele começa Por que que ele começa O resto é resto Certo? A sequência não é a coisa mais importante aqui Se seu professor insiste em cobrar sequências Ele te pergunta quem vem depois do C3 Meu amigo, quem vem depois do C3 é o C4 Palace Citroën Creative Technology Chega no ouvidinho da morena e fala isso Citroën Creative Technology Ela vai ficar arrepiada Se a gente entender os gatilhos O resto fica fácil A gente tem três gatilhos A gente tem três vias de ativação do sistema complemento Que são a via alternativa A via clássica e a via das lectinas Via clássica porque foi a primeira descoberta Momento Curiosidade Você sabia que a via clássica se chama via clássica Porque ela foi a primeira a ser descoberta? A via alternativa é a mais antiga Evolutivamente falando Criaturas mais simples Apresentam uma via alternativa de ativação do sistema complemento A via clássica por ser dependente de anticorpo Ela é mais recente na evolução Mas como ela foi descoberta antes Ela é chamada de via clássica A via alternativa de ativação do sistema complemento Ela começa espontaneamente Guarda esse termo no seu cérebro Escreve, tatua ele no seu giro do síngulo Ela começa com a quebra espontânea do C3 E aí eu não estou fazendo nenhuma propaganda negativa Dos carrinhos da Citroën Mas o C3 quebra espontaneamente Você está lá de boa dirigindo na via Na BR-060 E o seu C3 vai quebrar espontaneamente Atenção, é agora que o bicho vai pegar Alô advogado Já prepara aí que a Citroën vai ligar Vai ligar falando que eu estou fazendo propaganda negativa Para as oito pessoas que assistem esse canal O C3 ele quebra espontaneamente E aí a gente precisa entender que no sistema complemento É assim que as coisas acontecem São proteínas Essas proteínas íntegras não têm atividade nenhuma Elas não têm atividade enzimática nenhuma Quando elas são clivadas Ou seja, quando elas são quebradas Elas começam a apresentar atividade enzimática Então um dos pedaços Quando você quebra um negócio Vamos quebrar um negócio aqui para você ter ideia Não, não vou Quando você quebra a proteína do complemento Fica um pedação maior Que tradicionalmente é conhecido como fragmento B Então quando o C3 quebra O fragmento maior que fica é o C3B de bola O fragmento menor É tradicionalmente conhecido como A Então o C3A Que é o fragmentinho menor é liberado O fragmentão maior, o C3B Gruda na superfície de micro-organismos Ele gruda em membranas plasmáticas Em paredes celulares de micro-organismo Se ele tentar grudar na minha célula Na superfície da minha célula Na superfície de célula de mamíferos A gente tem mecanismos para inibir O restante da cascata de complemento A gente não deixa o resto acontecer Justamente para inibir o processo inflamatório Inespecífico na superfície das minhas células Então o C3zinho estava passeando na BR-153 Espontaneamente ele quebra, fliu O pedação maior, o C3B Vai grudar na superfície de células O C3A, o fragmentinho menor Vai embora Começa a ser liberado Se não tiver superfície de micro-organismo Esse C3B é inativado Ele já é inativado Ocorre uma inibição do sistema complemento E nada acontece Mas suponha que existe um micro-organismo ali Então esse C3B gruda na superfície do micro-organismo E aí Todo o restante da cascata vai acontecer Porque o micro-organismo Geralmente não consegue inibir isso aqui Quando ele consegue, ele escapa Você tem o tripanossoma cruzi, por exemplo Tripanossoma cruzi As formas tripomastigotas conseguem inibir a ativação do C3B Consegue clivar o C3B e inativar ele Certo? Então assim que a via alternativa começa Do nada O C3 está passeando Essas proteínas do complemento estão todas na sua circulação Isso é outra coisa que o aluno às vezes não consegue enxergar Você está falando Ah, o C3B gruda Aí vem o C tal, vem o C tal, vem o C tal Olha, de onde? De onde vem essa desgraça? Eles estão circulando na sua circulação Está todo mundo aí Essas proteínas são produzidas constitutivamente Está o tempo todo sendo produzida Estão na sua circulação Todas elas Todas as proteínas que eu vou falar aqui Estão aí no seu sangue Nesse exato momento Maravilhosamente Então você tem aqui o C3 quebrando espontaneamente Se ligando à superfície de diferentes micro-organismos E a cascata se desencadeando pela via alternativa Vamos falar dos gatilhos para as outras vias Para você entender que essas outras vias podem acontecer também em conjunto Elas não necessariamente vão acontecer uma ou outra Pode acontecer tudo Por exemplo, ao mesmo tempo que o C3 está quebrando espontaneamente E grudando na superfície do micro-organismo A gente pode ter anticorpos grudando na superfície do micro-organismo também É ou não é ou não é? Não é ou não é ou não é? Pode Você tem anticorpos circulantes Se você já foi exposto alguma vez àquele micro-organismo Esses anticorpos estão aí Produzidos por linfócitos B de memória E eles vão reconhecer aquele micro-organismo de novo Então, no seu reencontro Vão revestir esse micro-organismo Esse anticorpo grudado na superfície do micro-organismo Especialmente anticorpos da classe IgM A IgM é o melhor anticorpo para a ativação da via clássica do sistema complemento Aqui na figura está representada a IgG Justamente para representar que eu preciso de duas IgG Para ativar a via clássica A IgM, por ser pentamérica Ela já tem cinco cadeias pesadas Grudadinhas numa bundinha Como ela tem essa estrutura Ela funciona muito bem como âncora Para aderir o C1 O C1 tem uma estrutura que lembra Sabe um guarda-chuva quando ele destrambelha? O guarda-chuva está lá assim E passa um ventre e vira de cabeça para baixo e perde o pano Isso é o C1 E aí o C1 dessa maneira encaixa muito bem na IgM pentamérica Uma única IgM pentamérica aderida ao micro-organismo serve para ativar a via clássica Esse aderido ao micro-organismo eu falei em negrito Não sei se você conseguiu perceber Porque isso é importante O anticorpo livre Seja IgM, seja IgG Não consegue aderir C1 O C1 não gruda A IgM pentamérica Quando ela está na circulação Ela está assim Está um guarda-chuvinho fechado Quando ele gruda na superfície do micro-organismo Quando ele reconhece antígeno Ele abre O anticorpo abre assim E aí dessa conformação O C1 consegue grudar Desse jeitinho aqui O C1 não liga Então o anticorpo livre na circulação Não ativa via clássica do sistema complemento Então o C1 C1 que parece um guarda-chuva destrambelhado Ele reconhece a IgM Ou ele reconhece duas IgG Quando é IgG eu preciso de duas Para poder ligar essa estrutura Pentamérica do C1 Então eu preciso de pelo menos dois anticorpos No mínimo da classe IgG Para ativar Para iniciar a ativação da via clássica E aí o C1 Que é esse guarda-chuvinho destrambelhado Ele tem essas subunidades A C1Q de queijo Que é a subunidade que gruda no anticorpo Reconhece o anticorpo E aí lá dentro tem duas pelotinhas Que são os sítios enzimáticos Que só vão se tornar ativos Após o reconhecimento desses anticorpos Então só quando o C1Q se liga É que C1R de Rodrigo E C1S de excreliante São ativados E tem atividade enzimática E aí eles vão catalisar A quebra de C4 e de C2 Então aqui a gente está falando De duas outras proteínas Do sistema complemento Diferentes do C3 Que a gente falou ali na via alternativa O C4 e o C2 quebrados A gente fica aqui com C4B E C2A Porque quem fica grudado aqui É o menor fragmento Até que na figura não parece Mas é o menor fragmento C2 que fica grudado Alguns autores Eles concordam em falar C2B Apesar de ser o fragmento menor Que fica grudado Porque falar É o único É o único que é diferente É o único que o fragmento menor Fica grudar Todas as outras proteínas Quando quebra O fragmento maior fica grudado E o fragmento menor solta O C2 é o único Que o fragmento maior Vai embora E aí alguns autores falam Não, beleza Para não dificultar a sua vida Vamos chamar de C2B O que fica grudadinho aqui Apesar de ser o menor E de C2A O fragmento que é liberado Apesar de ser o maior E na via das lequitinas A ativação é muito semelhante A via clássica A gente tem uma outra proteína Que estruturalmente É muito parecida Com o C1 Lá da via clássica Então, diferentemente da C1 Essa proteína Chamada MBL E aí não 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 é aquele MBL O MBL que é a sigla Para lectina ligante de imanose É a análoga do C1Q Ela parece muito o C1Q Também tem aquela estrutura De guarda-chuva destrambelhado A MBL se liga à manose Que é um açúcar presente Na superfície de muitos micro-organismos Muitos fungos Muitas bactérias Então, essa MBL reconhece Esse açúcar e gruda E ao grudar nessa manose Ela ativa seus sítios catalíticos Que são a MASP1 e a MASP2 Que vão quebrar C2 e C4 Da mesma maneira que a via clássica Então, a via clássica e a via das lectinas É muito parecida Estruturalmente elas são muito semelhantes E o resto da cascata Que você pode olhar na figura São idênticas A via clássica e a via das lectinas Então, já resumiu sua vida um pouco Certo? Então, se você entendeu Como é que é o gatilho do sistema complemento Você já entendeu que essas três vias Podem acontecer ao mesmo tempo Na superfície de um mesmo micro-organismo Eu posso ter anticorpos grudados Eu posso ter manose Que vai ligar a MBL E eu posso estar tendo o C3 quebrando espontaneamente Na circulação e grudando Ali na superfície desse micro-organismo Maravilha ou não é? Maravilha Então, passada essa etapa de ativação dos gatilhos Eu estou no limite, Brasil A gente tem a formação das convertases As convertases São enzimas São complexos proteicos Com atividade enzimática Que vão quebrar Uma proteína do complemento E aí a primeira convertase formada É a convertase de C3 Ou C3 convertase Que é um complexo enzimático Que vai quebrar C3 Certo? A atividade dela é essa Na via alternativa A C3 convertase É formada por aquele C3B Que grudou Lá no início da conversa E o fator B Que vai ser quebrado Aqui Ele gruda no C3B E a quebra dele é catalisada Pelo fator D Que também está tudo na circulação Todas essas proteínas que eu estou falando aqui Que estão surgindo magicamente Quem não gosta de uma mágica? Eu adoro mágica O que? Mas esse cara é igual o Vindis Essas proteínas que estão surgindo aqui magicamente Na verdade elas estão todas na circulação E aí quando elas passam por aqui Encontra o C3Bzinho aqui grudado O fator B fala Opa, é nóis E crava ali E o fator D vem e catalisa essa quebra Então a gente tem a formação da C3 convertase Na via alternativa Por esse conjunto C3B E o fator Bzão Bzinho Vamos chamar assim Fator B Esse conjuntinho aqui Tem a capacidade de quebrar mais C3 Então o C3 que estava quebrando espontaneamente Agora ele vai ser quebrado por um conjunto enzimático aqui Então aquela taxa de quebra Que era mínima A quebra espontânea Era pouquinho que ia quebrando Agora não Você vai quebrar C3 Como se fosse Como se não houvesse amanhã E o C3 que vai sendo quebrado Gruda aqui Agora a gente tem um conjunto enzimático Formado por C3B Outro C3B E o Bzão Bzinho Agora a gente encavalou Esse pessoal todinho aqui Certo? Vocês estão vendo meu apontador a laser? Uou! Então agora a gente tem Esse conjunto aqui Formado por dois C3B E o fator Bzão Bzinho aqui no meio Esse conjunto aqui É a C5 convertase Que é uma convertase Que vai quebrar outra proteína do complemento Chamada C5 Então você viu que A intenção aqui dessa via É formar a C5 convertase Primeiro a gente forma a C3 convertase Depois a C5 convertase Na via clássica e na via das lectinas A C3 convertase É formada por aquele C4 e aquele C2 Que a gente quebrou lá no começo Essa C3 convertase Da mesma forma vai quebrar C3 O C3B gruda aqui E a gente tem a C5 convertase Que nessas duas vias É formada por C4 B C2A C2A Que é o menor fragmento E C3B Lembrando que o C2A É a única exceção Para muitos autores Está ok Chamado C2B Para facilitar Pô cara De novo Então formou a C5 convertase Tanto na via alternativa Quanto nas vias clássicas E via das lectinas Quando a gente vem E quebra C5 Agora a gente forma Um complexo aqui Esse complexo é importante O C5B Estabilizado aqui Ele vai começar Uma outra etapa Do sistema complemento Que é chamada via comum Quando a gente tem O C5B Inicia essa via comum Do sistema complemento Que aí agora é tudo igual Para todas as três vias Certo? A única diferença É exatamente Nos gatilhos Como é que começa E aí você tem duas vias idênticas Depois desses gatilhos E a via alternativa Que é a diferentona Está vendo esses fragmentos Menores que são liberados O C5A O C3A O C4A E o C2B O único diferentão Esses fragmentos menores Que são liberados Eles também tem importância Imagina que você está ali Uma bactériazinha Lá no dedão do seu pé E o sistema complemento Está sendo ativado Na superfície dela E aí lá no dedão do seu pé Começa a vir um cheirinho De chulé Não De C3A De C5A Começa a emanar Começa a fluir Esses fragmentos Do sistema complemento Todos esses fragmentos Especialmente o C5A O C3A Esses fragmentos São chamados de Anafilotoxinas As anafilotoxinas Tem uma propriedade De recrutar neutrófilos Então essas proteínas São pró-inflamatórias Isso também é importante Para o sistema complemento Porque muitas vezes Quando a gente estuda O sistema complemento A gente só lembra Dos gatilhos Das vias de ativação E da formação Do MAC Que é essa última etapa Que é a formação Desse poro Na superfície Do micro-organismo Que mata o micro-organismo Por perda Do controle osmótico A água começa a entrar E sair Sem controle nenhum E esse poro É formado Depois que a gente Formou aqui Depois que a gente Quebrou o C5 O C5 serve O C5B Especialmente Ele vai servir De âncora Para as outras Proteínas do complemento E aí agora É na sequência O C5B Ele liga o C6 E aí agora Não tem atividade Enzimática mais Simplesmente Liga o C6 O C6 liga o C7 O C7 liga o C8 Está vendo que Cada vez mais Essas proteínas Vão se ligando Mais profundamente Na membrana Do micro-organismo O C5 está lá Na superfície O C6 já começa A penetrar O C8 Já está lá dentro O C8 já cutuca O citoplasma Do micro-organismo O C9 Ele vem E crava Realmente Na membrana Do micro-organismo E o C9 Ele é Um gravetinho Assim Que a gente Precisa de vários Gravetinhos Para formar Essa manilha Para formar Esse poro Então a gente Tem o chamado Policenove São várias Proteínas do C9 Que se ligam aqui E vão encavalando E formando Esse poro Na superfície celular E aí o micro-organismo Morre Por perda Osmótica Essa aqui é a chamada Via comum Depois que formou O C5B C6, C7, C8 C9 Vão se ligando Nessa sequência Independente de como O complemento Começou Então as intenções Do Sema complemento Como eu te falei É Gerar Essas anafilotoxinas C3A E o C5A Que são Potentes Atraentes Quimio Atraentes Quimiotáticos De neutrófilos E aí Recruta isso Para o sítio Inflamatório Então vai lá Para aquela Bacteriazinha Lá no Seu dedão Do pé Aquele C3B Que grudou Na superfície Do micro-organismo Ele também É uma Uma opsonina Ele facilita A fagocitose Então é muito Mais fácil Para um macrófago Fagocitar Uma bactéria Que está revestida De C3B Do que uma bactéria Que não tem nada Na superfície Certo? Isso também é verdade Para anticorpos Se a bactéria O micro-organismo Quem quer que seja Está revestido Por anticorpo É mais fácil Para o macrófago Fagocitar E Por fim A formação Do MAC Que é o complexo De ataque à membrana Para que ocorra A lise Da membrana E o bicho Morra Por perda Do controle Osmótico Então São essas Três intenções Aqui É isso aqui Que você precisa entender Sema complemento É a ativação Como é que ele começa E para que Que ele começa E entendendo isso aqui Você entende Por que Que quando um C3B Gruda na minha célula Por que Que eu preciso correr Lá e inativar ele Porque se eu não correr E inativar Vai ter recrutamento Neutrófilo Para aquele sítio Vai facilitar A fagocitose Vai ter um processo Inflamatório Inespecífico Na superfície Daquela célula Naquele tecido Isso é um mecanismo Patogênico De algumas doenças Autoimunes Quando isso falha Aqui a gente tem Uma microscopia Eletrônica Do complexo De ataque A membrana Para você não falar Que eu estou inventando Aqui você tem Trocentos C9 Grudadinhos Um no outro Formando aquele poro Aqui você está vendo De cima E aqui você está vendo Ele de ladinho A manilha Que é formada Para romper A membrana Do micro-organismo É uma Bagaceira Ou não é E aí as referências Que eu usei A bíblia sagrada Da imunologia Que é o ABAS E eu trouxe Esse artigo De 2017 Que colocou Aquelas imagens Lindas ali De microscopia Eletrônica Do sistema complemento E aí meus queridos Se A base É sólida Se essa ciência Básica da saúde Você entende O básico O topo Quem define É você Não esquece De dar Seu like Seu comentário Comenta aqui Que você não entendeu Não entendi Você falou Que era fácil Você falou Que você ia falar Isso em 5 minutos Levou Dos 2 horas Para explicar O sistema complemento Eu não entendi nada Bota aqui Seu comentário Me xinga Fique à vontade Que a gente está aqui É para te agradar Um beijo Para todo mundo Paz e Pix Fique à vontade Fique à vontade